Música Rapazes e irmãos, tudo bem? Quem fala aqui é o irmão Eros Mateus E eu estou passando rapidamente Para convidar você para participar da live Que a Homem Líder está organizando O tema dela é O jovem e a sua fé em meio a crise Eu acredito que vai ser extraordinário Para a sua vida e com certeza Muito edificante para a sua vida espiritual Te organiza para que no dia 3 de julho Às 17 horas você esteja atento Assistindo a nossa live Ela acontecerá a partir do canal do Youtube Da Homem Líder O que você tem que fazer agora? Ir lá no canal do Youtube, se inscrever Ativar o sininho e aguardar Porque você assim Receberá a notificação da live Com certeza vai ser muito abençoado por ela Muito obrigado e nós aguardamos você Música Música